E as comemorações de 69 anos da cidade de Alto Garças continuam. Nesta sexta-feira 10, foi a vez dos evangélicos comemorarem, em um evento especial marcado por muita fé, apresentações e muito louvor. O evento contou com uma apresentação do grupo de instrumentos musicais. Jovens, crianças e idosos, juntos, tocaram os hinos mais conhecidos por todos do local. Logo após, uma performance em exaltação ao nosso país foi executada pelos pequeninos, mostrando suas preocupações e carinho pelo futuro da nação. O prefeito Claudinei e a vice-prefeita Angelita Morim marcaram presença no local, assim como outras autoridades, entre elas, pastores, presbíteros e organizadores da festa, que comentaram o evento. É um motivo de muita alegria nós como igreja fazermos esse ato profético de abençoar a cidade e ainda mais por ser mais um ano no nosso município. É mais do que gratificante estarmos aqui abençoando esse momento. 69 anos, de muitos anos que vêm por aí, cheio de bênçãos, né? O que o senhor falaria hoje para quem está chegando em Alto Graças, para quem os fiéis que estão chegando em Alto Graças conhecer? Eu acredito em Alto Graças e nessa perspectiva nós temos visto um crescimento enorme, uma intenção também de crescimento muito grande para o município. E é por isso que nós estamos aqui acreditando nessa perspectiva e crendo que coisas maiores virão e já profetizando também neste momento tão importante para nós. 69 anos também as pessoas vêm aqui hoje, um momento único dos evangélicos para curtir também, né? E louvar a Deus. Exatamente. A adoração, como nosso princípio cristão, é um dos fatores principais, adorar a Deus e prestar culto a Ele. E é por isso que aqui estamos para bendizê-lo. Qual o versículo que o senhor deixaria para os fiéis hoje? Hoje, celebrai com júbilo ao Senhor, que é Salmo 100. É tempo de celebrar e ser grato pela grandeza do Senhor. Sem dúvida alguma, né? É um motivo de muita alegria para nós, moradores dessa cidade, de podermos prestigiar junto, comemorarmos mais um ano da nossa cidade. E nós, como cristãos, fazemos o nosso papel, juntamente com as demais igrejas, adorando a Deus. Como o Salmo 50 diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. E nós estamos aqui para juntos louvarmos ao Senhor por esta maravilha que está sendo realizada aqui. E sempre a comunidade evangélica demonstrando aí uma comunhão, né? Sempre em parcerias para realizar grandes eventos. Isso. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é ficar dentro das quatro paredes, mas é sair, é para fora. Jesus saiu para pregar o Evangelho, Ele levou os seus discípulos a irem de dois em dois, e é o que nós estamos fazendo. Nós, como igreja, como um povo de Deus, nós entendemos que, para que a cidade esteja debaixo da cobertura espiritual, esse papel cabe a nós em oração, em adoração a Deus. E graças a Deus, nós, como igreja, como o pastor Henrique aqui esteve aqui falando, nós estamos em uma união, né? Os pastores, as igrejas, e nós somos incansáveis. Nós não vamos parar, vamos sempre estar à frente, ajudando a nossa população naquilo que nós sabemos fazer e de melhor, que é a parte espiritual. Pastor, lembrando que, apesar de ser um evento evangélico, toda a comunidade sempre está sendo convidada. Isso. Isso é um evento, né, para toda a população. Nós tivemos um evento que veio aí, né, pelos irmãos católicos, né, veio uns cantores, e hoje também, né, os evangélicos, e é só o título, evangélicos, mas é para toda a população. E nós somos um povo abençoado por termos um Deus tão abençoado, tão maravilhoso e grandioso, que Deus nos proporciona essas maravilhas. Então, o convite foi estendido a todos. Eu me lembro quando Jesus, em Mateus capítulo 11, versos 28, Jesus dizia assim, ó, Vinde a mim todos os tais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lógico que aqui o convite é para vir todos para serem abençoados. E nós estamos aí, e agradecemos a Deus, né, pela administração da prefeita, a vice-prefeita, de lembrar do povo evangélico. Nós somos honrados pela nossa cidade, nossa administração, de ter lembrado, e trazer um evento aí, né, para, não só para a população, para o povo evangélico, mas para todos. Então, nós queremos parabenizá-los a todos, em nome de Jesus. Além de muita música com grupos locais, o show mais esperado da noite foi de Davi Sasser, um dos cantores mais prestigiados do meio gospel, que ficou feliz por ter participado do aniversário da cidade. Muito feliz de poder estar com vocês aqui, comemorando os 69 anos da cidade, uma festa linda como essa, uma estrutura bacana demais como essa. Poder fazer uma festa para Deus, né, em comemoração ao aniversário da cidade, poder cantar louvores, adorar o nome do Senhor aqui, junto com esse povo lindo. Para mim é uma alegria, uma honra, uma satisfação. Olha só, o seu começo de carreira teve aquele começo meio difícil, mas depois Deus foi exaltando as suas vitórias, né, e também foi engrandecendo também o seu nome. Como é que você se sente vendo tudo isso hoje? É, a gente, no momento, no processo, a gente não consegue compreender muita coisa, né. Depois a gente olha para trás, a gente fala, nossa, valeu a pena ter vivido tudo aquilo que eu vivi, passado por tudo aquilo, porque Deus foi, no meio das adversidades, Deus foi me aperfeiçoando, foi me amadurecendo, me estruturando para aquilo que estaria por vir. Então eu dou graças a Deus, porque o jeito dele de agir, a hora dele de agir é mais perfeita, e foi ele que ajudou na minha vida, e o que eu faço hoje é para a glória do nome dele. Eu vi muitos fiéis, ouvi muitos fiéis aí fora e cantando muitos sucessos, qual música que não pode faltar? Ah, tem algumas, viu? Deus de Aliança, Deus de Promessas, né, uma é uma, Tua Graça Me Basta é outra, Marca é da Promessa, Toda Sorte e Bênçãos. Tem algumas canções que fazem parte da, não apenas da minha trajetória, do meu ministério, mas fazem parte também da música cristana, das igrejas. Então essas canções, certamente vou ter que cantá-las aqui hoje. Obrigado. 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 Obrigado.